Bom dia, meninos e meninas, hoje vou mostrar pra vocês o meu cardápio de hoje, que é uma comidinha muito simples e vou mostrar também pra vocês uma das minhas bênçãos que Deus me deu. Daqui a pouco eu vou mostrar a minha saladinha simples que eu vi com rúcula, cebola e tomate, aqui é um feijãozinho verde, aqui é um bifo acebolado, aqui é xarel cebolado, aqui é o macarrão integral de parafuso, aqui também é o arroz integral e vou mostrar aí o suquinho simples, e arroz integral, vou mostrar aqui no fogão que tá terminando de secar. Olha aqui, o arroz integral, vou mostrar a minha bênção que Deus me deu, uma das minhas bênçãos, que é a minha filha, olha aqui, olha aqui. Bom dia, dá um bom dia pra minhas queridas amiguinhas, meu amiguinho. Então, menina, essa é a minha bênção que eu não tenho mostrado pra vocês ainda, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo até o próximo.